Música Não se desespere Não se desespere Nem se subir A U6 Deixar tudo em seu tempo Não se desespere Não tem, não tem Deixar de ser viola Pra fazer o que tu quiser O que tu quiser É Eu só queria Ter credibilidade Tomar um vento na cara Minha saudade da manhã Essa música é de vocês? Eu me amarro Pô, essa música é irada Não dava nada Agora... Cadê ela? O Rogério atende, pessoal Alô? Alô? Oi Rogério, tudo bom? Desculpa estar ligando diretamente pra você É que a gente fechou aqui um jobs bem legal E a gente tá com um orçamento assim Bem legal, que a gente tem que fechar pra ontem Eu posso falar contigo um minutinho? É um comercial? Sim, sim Mas quem tá falando? É Marieta Eu sei que não trata com você A gente sabe como é o procedimento Só que como é um jobs É um pouquinho não convencional Entendeu? A gente resolveu ligar direto pra você É de uma marca de chicle É uma marca de chicles Onde seria? Uma marca de chicles Isso, são chicles Seria você, tá? Aquele Fresna E o G do LX0 O Lucas Isso Seriam os três Numa marca de chicles Numa festa E cada um teria um sabor Dependendo da característica Então, por exemplo O do Fresno Seriam os chicles emum Ele teria uma grande franja E o seu seria os chicles bueiro Chicle o quê, cara? Oi? Chicle o quê que é o meu, cara? Chicle bueiro Sacanagem Por causa do cheiro Isso é pegadinha, né? Não, são chicles de goma São chicles de goma Como é que é o negócio? E aí, o chicle emum Ele viria E tentaria beijar o chicle bueiro A gente vai abrir sua nádega bem devagar Pra ver um novo chicle Que é o chicle anos Que é bem gostoso Que você mastiga Alô Queria Que a tendência é uma ligação Eu só teria Que a tendência é uma ligação Me deu saudade Me deu saudade Que eu ia mostrar Que eu ia mostrar Que eu ia mostrar Que eu ia mostrar Me deu saudade Da minha tia Ele que é de Recife Eu só queria Guardar a chuvinha na mão Com a vela da gara Me deu saudade da Bahia Só que eu morei lá Há pouco tempo Eu só queria Comer por fresco no padrinho Me deu saudade da Bahia O que que vem todo esse passo atrás pra você mesmo? É, né? Oi O Danilo do Favó Eu só queria Só na Bahia que encontrava do solto Dos cabra-bró Por isso que eu tenho muita saudade, meu Deus do céu Esse emprestado é o ó Gê, Missouri e Vitelino Gêmeos univitelinos idênticos Eu sou ópulo, eu sou a esperma Da mãe dele A mãe dele tinha um esperma e eles nasceram No caso de um esperma único, de univitelino Fecha teu olho, você tem que adivinhar Seu nome? David Por que você tão beneficiado e ele tão zoado? Não sei, é que o nome dele não sou muito bem português, não Ele ficou com uma pássima do Daniel Alô? Alô, Felipe? Oi Oi, Felipe, tudo bem, cara? Eu queria fazer uma entrevista com você aqui, é do Diário de Pernambuco Certo Tudo bem? Queria saber, a gente pode conversar um pouquinho agora? Quer marcar o horário, o e-mail? O que que você prefere? É, sobre o que? Sobre essa coisa da internet E sobre os limites do humor Entendi Bom, agora tá um pouquinho tarde Você pode me ligar amanhã pra gente fazer isso? Mas são três perguntinhas só, cara São três perguntinhas só Sabe o seguinte, é porque na realidade, por recomendação da minha assessoria, eu faço as entrevistas por e-mail Você tem algum problema com isso? Se você me mandar, eu te respondo amanhã o mais cedo possível Problema algum, mas o responsável pela parafernália é você também, né? Oi? O responsável pela parafernália é você também, você que criou a parafernália Isso, isso Então, e tá dando um problema danado aqui com o vídeo de vocês aqui em Recife Aqui em Pernambuco, aqui em toda a região do Nordeste Acabou a luz, inclusive oito estados Foi uma confusão danada por causa de um vídeo de vocês de parafernália E a gente tá querendo averiguar isso aí, porque isso é uma parafernália Isso não é brincadeira que se faz com os limites do humor Você não deve ter limites pra humor Oi? O teu limite vai de quanto a quanto, falando em porcentagem? Não, mas qual é o vídeo que tá dando problema? Com aquele gordinho? O rolha de poço? Tô dizendo que vocês fizeram um bule com aquele baleia Qual, cara? Eu não sei de qual vídeo que você tá falando Baleia, rolha de poço, que vocês usaram aí, um gordurento? Aí o pessoal daqui tá dizendo que você é bule Eu acho que dá uma... Entendeu? Mas como é que é que você faz esses vídeos? Você é extrábico, né? Você é extrábico Você é vesgo Oi? Você é vesgo Eu? É Não, eu não Quem é o Peter Siqueira? Ah, então desculpa Foi engano, querido Tá bom? Depois a gente se fala Eu só queria Eu só queria Passar um dedo Só na sua bela Me deu saudade da Bahia Dos Carbo Bros Estou de em geral Enrolado no papel da mega cena Que eu sei Os caras pegam Até papel de pão Faz aquela muque enorme E um baita mucão O mais interessado sabe Já chegou perto de mim Você vai? Quem vai? Eu só queria Passar um toque na casa Me deu saudade da Tia Essa é a coreografia dessa música, galera Eu só queria Passar um toque na casa Me deu saudade da Tia Saudade da Tia Ele nunca atende Mas hoje eu estou achando que vai atender Não sei porquê É uma intuição minha Pode parecer loucura Ou até brincadeira Mas eu acho Dessa vez ele vai atender Não importa Vai demorar um Até dois anos Mas hoje ele vai atender Alô André Alô André Alô André Olha aqui o Fernando Quero falar contigo Quem está falando? É Fernando do SBT, meu amor Oi, querido Tudo bem, amor? Tudo ótimo Deixa eu te falar uma coisa A gente quer fazer um quadro novo agora Com você apresentando A gente viu um mendigo na rua Que cantava super legal E a gente quer fazer agora Descobrir talentos da rua E levar pra cantar Pra ver quem se dá bem Mas só gente pobre Com micoses Secreções mil E chama Fudidos E a gente queria saber Se você apresentaria É animal Chama Fudidos Faz o seguinte Me encontra amanhã Às três horas lá embaixo Na portaria Me encontra no restaurante Me encontra no restaurante Alô Oi Oi Anota meu telefone Anota meu telefone Não consigo anotar agora Tô super legal Então faz o seguinte Me encontra amanhã Às três horas no restaurante Eu vou estar sentada Como se eu não te É maravilhoso Eu vou estar sentada Como se eu não te conhecesse Eu quero que você me pegue Me abra inteira Me treta a cara Nosso código Calma aí É o trono lá Não É fudidos Tá Gente Eu tô sabendo Eu cuido essa voz Sexual Eu só queria Eu só queria Passar um trote lá em casa Não me deu saudade Não me deu saudade da tua 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 Um recadinho final Muito bem galera Um recadinho de seus pais final Um beijo Um abraço meus pais Aê Tchau E lembrando pra todo mundo Que não é tão fácil assim Plantar as sementes que vem junto É preciso ter uma coisa Enfim Um dia você vai aprender Quando você for Sabe o que é? Eu só queria E lembrando pra todo mundo Eu só queria E lembrando pra todo mundo Eu só queria